Meu fratão na loja tá no fim, então reserva O gelo de coco joga no uísque e erva Sou jogador caro conhecido, então reserva O meu camarote manda descer as propensas Olha lá pessoal, começou aqui o segundo tempo aqui da Pelada dos Amigos Um ó, dois a um né Dois a um Começando agora pessoal, segundo tempo aí Dois a um pessoal, vou de tocha aí, ó Dois a um, segundo tempo E vamos que vamos Gostou do vídeo aí pessoal? Deixa o like aí pra ajudar o vídeo aí pessoal, o canal Olha, vai ver mesmo Vem galera, ele saiu foi mesmo E o pagode vai nos solta ali ó Eita, terminando aqui a gente vai pra lá Bola papai, eu vou tirar foto i� Então tá lá doando me papai Casterlay para ir feinar domingo Vai tirar foto e retirada Olha que erstava no domingo Mas tu pode dar... É a foto, é dez reais para dar dois mesmo São plantas, eu sou dos bimbos Onc loto ou rambulha Porra, jogada do caralho, olha a putainha. Caralho, bota essa merda porra. Ele tirou o cabelo de... Pira a carinha, bota pra trás. Algo, algo! Eita, pessoal! Não, não. Quem tá lá, tchau! E aí? Obrigado. Obrigado. Não vá, pô. Três a dois, pessoal. Um gol aqui de galeguinho. Não filmei. Tenho nem chance de ter o vá agora. Três a dois, só. Vai estar três a dois. Três a dois, pessoal. Gol de galeguinho aí Mas não foi filmado Dizem que foi de mão Só que não tem, vai para ver Entrego logo Opa, gol de tocha Gol de tocha aí 4x2 pessoal, 4x2 Outro gol de tocha aí pessoal Bora jogar, bora jogar Ainda falta muito jogo ainda Porra Sai do grão, ia ter que jogar a luva É porque tá ganhando em 4, tá ganhando Só quando o Rui habita Se tá derrubando, só fica aqui de eu Pira, nós não tá investindo pro jogueiro No jogo da vida, nós damos no tabuleiro Me dividi, beijo na vibranca A piranha da roupa, já que eu joguei a botranca Eu vou me queimar, só tô ficando a sua lembrança Desde o que quiser me chamar de cabeça branca Eu fico que dando de loja Eu fico que dando faturamento Ela é verdadeira comigo Eu tô no recostamento Composta a foto comigo Amento o engajamento Eu não avisto, não é lembrado Eu fico que dando de loja Eu fico que dando faturamento Vamos lá, 5x5, 5x2 A pelada tá boa 5x4, é 4x3 4x3 Amarelo aí pra tocha É pegada Oxê Peraí pra mão não Foi mesmo Eu vi mão Bota essa porra, Rafa Vira Vira Deixa o cara ir na bola, sai. Aí, pensa que não chegou lá, mas não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei. Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Porra, tocha até, hein. Olha, galeguinho, gol de galeguinho, porra, enganchou na rede ali, olha lá. No mínimo, boy. Porra, dá desculpa. Porra, dá desculpa. Porra, dá desculpa. Olha lá, só na bola Pois é, pessoal Essa é a pelada dos amigos aqui, pessoal Tá quatro Quatro a duas, quatro a duas, pessoal Beleza, meu irmão Chicante aí, pessoal Chega, chega, chega Devagar, devagar, devagar E aí 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 . 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 Quatro a três, pessoal Já perdi as contas Pelada dos amigos, pessoal Pelada dos amigos Olha os diretores aqui, ó Olha lá, pessoal Aponta aqui, é time amarelo Pessoal, o meu celular Deu memória cheia Perdi o gol de Rafinha, tá quatro a quatro Beleza, pessoal Empantaram o jogo aí Na hora que eu tava filmando O gol de Rafinha Celular Deu memória cheia É muito ruim, pessoal Terminou, pessoal Terminou aqui o primeiro tempo Segundo tempo da pelada dos amigos Quatro a quatro, pessoal A última pelada dos amigos Dos amigos Pelo menos ninguém pode dizer Que perdeu pra ninguém, né Pelada dos amigos, pessoal Terminou agora A última do ano Fui quatro a quatro, pessoal Quatro a quatro aí Beleza, pessoal Tamo junto Tô chegando de loja Dobrando faturamento Já quer casar que nem Cê tá no meu custo Amém Posta foto Com o índio Amém Com o engajamento Tem mais destino a lembrar Pois é, pessoal Pois é, pessoal Isso foi uma pelada dos amigos Sexta-feira A última do ano Agradeço aí, pessoal Que acompanhei o canal A cada vez mais O canal tá crescendo Graças a vocês Só tenho a agradecer Beleza, pessoal O equipamento aqui é pouco Mas o que a gente pode fazer É isso aí Beleza, pessoal Curte lá e deixe o like